O que é o Kipur? Hoje vamos falar sobre Kipur. O Kipur é um dia que tem que nos dar extremamente uma alegria imensa, pois nós podemos atingir o perdão, a caparar de nossos pecados. Mas, para atingir a caparar de nossos pecados, temos que saber como o Kipur funciona e como a caparar funciona. No tratado de Maseje Tiomá, que é o tratado no Talmud que trata sobre Ion Kipur, está escrito na página 86 a seguinte frase. Ravmatia ben Harash preguntou para Rabi Hazar ben Azariah quando estavam em Roma. Você ouviu os quatro tipos diferentes de caparar para os diferentes pecados? Que Rabi Ishmael normalmente fazia drashah sobre isto. Amar 3 E a resposta Em todos os 1 Diz são 3 3 E a resposta em todos os 1 São 3 E tem a resposta cada um A resposta E tem a capara Para cada tipo diferente de pecado Como vamos ver E ele diz Nós vamos ler a Gemara E vamos explicar como funciona Por exemplo Ele não colocou tefilim Por exemplo Ele morou em uma casa Que não tinha mezuzá Que são apenas mitzvot a se Dos 248 mitzvot a se Faça E ele faz chubá Não importa que data do ano Ele escolhe Ele vai fazer chubá No momento que ele faz chubá E se arrepende E recebe sobre si E não voltar a fazer mais Faz vidui Com isso concluiu Com isso concluiu Sua capara Se ele transgride Uma transgressão Agora um pouco mais grave Lota-se Os pecados Que são considerados Não faça Não faça Por exemplo A pessoa comeu Uma carne que não é casher Comeu porco Comeu um peixe Que não é casher Ou outros pecados Que são Lota-se Não faça E ele fez chubá A chubá Da pessoa Depende De Yom Kippur A chubá Mais a conclusão Com Yom Kippur E ele continua Nessa conduta de chubá Até atingir Kippur Mechaper Terceiro nível Se a pessoa transgride Um pecado Lota-se Mais Que como punição Tem carete Carete Quer dizer Morte Anticipada Do Shamaim Quer dizer Que a punição Seria essa A pessoa transgrideu Um tipo De Lota-se Assim Por exemplo A pessoa comeu Cebo Ou A pessoa Esteve Com sua esposa E não foi Não se purificou Num micro Isto A punição Disto É carete E acapará Disto Depende De três Coisas Teshubá Mais Yom Kippur Mais Isurim Sofrimentos E constrangimentos Que a pessoa Tem Concluem Acapará Se a pessoa Se manter Firme Na teshuá Isto É o terceiro nível E esses São os três Níveis Que a Gemara Consta Como Solução Que tem solução Procedimento De Tshuá Mas conclui A Gemara E diz Avalmish Eish Hilul Hashem Beado Mas Quem Na hora De ele Transgredir Ele provocou A profanação Do nome De Hashem A profanação Do nome De Hashem Significa Que ele Fez Isso Em público Por exemplo Na frente De Dez Yudim Transgrediu Ou Ele Ele fez Uma Transgressão Que Involucrava E diziam Ah Olha Este Judeu Como se Comporta E provoca Hilul Hashem Acapará Para isto É A Tshuá Yom Kippur Isurim Sofrimentos E O próprio Dia Da Morte Que limpa Totalmente O pecado Nós vamos ver Esta é a Gemara E a gente vai Tentar Explicar Um pouco Um pouco Mais de profundidade Por que Que cada tipo De capará Serve para Este tipo De pecado E tem que ser Desta forma A primeira Que a gente Viu É a mais leve A pessoa Faz uma Mitzvah Deixou De fazer Uma Mitzvah Tase Eu Estou Explicando Esta Gemara Conforme Explica No livro Sifte Chaim De Rav Chaim Frilander Baseado No Maharal De Praga E Ele diz Assim Que acontece Quando a pessoa Faz Ele deixa De fazer Uma Mitzvah Tase Qual é O efeito O efeito É O efeito É Que A pessoa Se afasta De Hashem Não se afasta Sino Ele Deixou De se aproximar Da Kadosh Baruch Hu Vejam bem Temos Temos Na Torá 248 Mitzvotase Em relação Aos 248 Órgãos E membros Que tem O corpo Da pessoa Ou seja Que cada Parte física Nossa De isto mesmo Na alma Da pessoa Existem Existem Esses mesmos Órgãos E membros De forma Espiritual Quando eu faço Uma Mitzvah Tase Coloco Tfilim No meu braço Físico Por exemplo Ou visto Um Tzitzit No meu corpo Físico Então neste Momento Eu estou Dando Vida A este Órgão Este membro Espiritual Desta parte A pessoa Que deixa De fazer isto Ele está Cometendo Uma falta De aproximação Com o Criador Neste sentido Então Qual é a solução Para esta pessoa É só Fazer Chubá E suficiente Por que? Porque quando ele se arrepende A Tesshubá Que é que volta Ele volta A se aproximar A Kadosh Barujú Ele deixou De se aproximar A Kadosh Barujú Con a Tesshubá Ele volta A ganhar Ese espaço Que ele perdeu Por isso A Tesshubá Apenas é suficiente Por isso Que a Tesshubá Apenas é suficiente Por que? Porque ele volta Mesmo Claro Que não vai ser Contabilizado Como se fosse Que ele fez A Mitzvá Se ele deixou Por Tesshubá Um dia Não vai dizer Agora que ele E faz Chubá Quer dizer Que vamos considerar Que esse dia Ele colocou Tesshubá Claro que não Mas A aproximação E a santidade Que a pessoa Teria Através É a Mitzvá É a Mitzvá Na teoria Mais simples De se fazer Tesshubá Agora Passamos Para Mitzvá Do Tesshubá Que acontece Quando Agmarat Traes Quando Transguide Lo Tesshubá Ele precisa Também O que acontece Ele se afastou De Hashem Ele estava De seu nível Quando a pessoa Transguide Um pecado Ele desce De seu nível Por isso Só a Chubá Não é suficiente Por isso Que só a Chubá Não é suficiente Porque Quando a pessoa Se envolve Com um pecado Transguidindo Ativamente Uma coisa Que é proibido De fazer Então Aqui Neste momento Ele está Contrariando A vontade De Hashem Na ativa Não é apenas Na passiva Deixou De fazer Uma Mitzvá Tesshubá Ele está Transguidindo Na ativa Então Neste caso Ele Envolve Nel Além Do afastamento De Hashem Envolve Nel E também No espírito De impureza E como Se purifica Isto Só com a Chubá Não é suficiente A Chubá Pode aproximar A pessoa Para Hashem Porém Precisa limpar Esta impureza Quem limpa Esta impureza O Yom Kippur Mantendo Até Chubá Até o dia De Yom Kippur Então O Yom Kippur Limpa Isto Como diz A propria Mishnah No finzinho De Masachet Yomah Diz Amar Rabbi Akiva Ashrechem Yisrael Benaventurados Yisrael No versículo está escrito Para estar apto E próprio Que o Kippur Faça efeito Em você Depois De isto Precisa Ashem Limpar O nosso pecado E por isso Abihem Sheba Shamaim É como se fosse Que entrar Num mikve A pessoa Que entra Num mikve Se ele está Com coisas Que impedem O contato Entre ele E a água Não faz efeito Se a pessoa Está suja De tinta E entra Num mikve Não tem pureza Por exemplo Então a pessoa A pessoa deve Se aprontar Se aprontar Com a teshuva E Yom Kippur Acaba Limpando a pessoa E isso que diz O Passu Que vai o maze Ele está Mikol Lifnei Hashem Titeharu Que esse lifnei Hashem Kaviyachol Akadosh Baruchu Limpa A pessoa E isto De passagem Nos deve levar Nos deve levar A um Imagina Um pecado Transgredindo Na ativa Uma coisa Que é proibida Fazer Kaviyachol Akadoshu Está limpando Sua alma Então imagina O que você provoca Como explica O Sharet Shuvah Qualquer pessoa Como a pessoa Provoca E como a pessoa Deve se sentir Antes de fazer Um pecado Mas funciona Desta forma Quando a pessoa Transgride Um Lota Ase Um Lota Ase É limpo Através Da teshuva E o Yom Kippur Este é o segundo nível De baixo para cima Na gravedade Dos pecados E agora passamos Para o terceiro nível O terceiro nível É mais grave Mais grave Qual é o terceiro nível? A pessoa Transgride Um pecado De não fazer Lota Ase Que nele Contém como punição O carete Vamos explicar um pouco O que significa Carete A palavra carete Significa cortar Cortar Quando Lohaleno A pessoa Corta um membro Do seu corpo Ele perde A vida Este membro Perde a vida Por quê? Porque se desconectou Está cortado Do corpo Que dá vida Para este órgão Este membro A mesma forma Funciona espiritualmente A pessoa Que transgride Um pecado Que tem carete Come o sebo Bebe o sangue De animal Foi com a esposa Nida Fez um Hilul Shabbat Que também tem carete Transgride O próprio Kipur Come o Kipur Por exemplo Tudo isso É como punição Não importa se faz isso Sem querer Ou de propósito A punição Está aí A punição Está aí Precisa limpar E a pessoa Decide fazer Chubá Como ele Como funciona O perdão De isto Então a Kipur Dice Precisa Três passos Primeiro Até chubá Obviamente Que ele não vai voltar A fazer Faz vidui Como corresponde Precisa Passar Kipur Mas não é suficiente Kipur E agora vamos Explicar por quê Precisa também Isurim Precisa sofrimentos Sofrimentos Daqui a pouco Vamos explicar Como funciona Mas Precisa sofrimento Por quê Por que não é suficiente Kipur Por que não é suficiente Kipur Porque ele transgrediu Uma coisa Que ele está Desconectado Agora Tem carete Tem mitad Espiritualmente Ele tem morte Está morto Espiritualmente Falta vida Para ele Espiritual Então como se recupera Isto Como se recupera Como você Um sujeito Que perdeu um dedo Como esse dedo Vai voltar a ter vida Como Como Me dá Me dá Com insurim Insurim Sofrimento Que a pessoa Passa Constrangimentos Que a pessoa Passa São Uma mini Morte Fisicamente O que é uma mini morte Por exemplo A pessoa está com Uma dor de barriga Muito forte Uma dor de cabeça Insuportável Mesmo que não sejam Coisas tão graves Mas Isto aqui Faz com que Ele Não está Inteiramente Não está inteiro Fisicamente Não está inteiro Então como se fosse Que pegamos Um pouco De vida dele Em este momento Porque todos os insurim Por mais que sejam Se traz um constrangimento Físico Seja físico Ou moral Da pessoa Isso são insurim Insurim Mejaprim Por que mejaprim? Mejaprim Que tipo de pecado? Mejaprim é esse tipo de pecado Que a pessoa transgrediu E tem nele Ou punição de carete Ou punição de morte Se teríamos bedim Com testemunhas E tudo mais Então qualquer tipo A pessoa fez no Rio do Shabbat Então os insurim Mejaprim Por isso precisa de insurim Terceiro nível Terceiro nível Não, claro Com chubá Yom Kippur E insurim Mejaprim Mejaprim Isso Mejaprim 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 E a pessoa Sim Mas a pessoa tem que fazer chubá Claro, óbvio Sempre com chubá Se não Muito bom Então a pessoa fazendo chubá Tem que parar sobre isso E se ele faz chubá Então ele consegue reconectar Essa grandeza da chubá Como um sujeito Que cortou um dedo Esse dedo não volta mais a viver Não existe Como ele consegue Recuperar essa ligação Quando ele cortou espiritualmente Cortou os laços Ele tem carete Quando transguir um pecado desses A solução é Através de insurim Junto com a chubá E Kippur Terceiro nível E agora passamos Para o quarto nível Que é o mais grave O quarto nível Quando envolve Hilul Hashem Quando o pecado envolve Profanação do nome Da Shem Para entender isto Bom Então o que precisa Precisa Essas três anteriores Te chubá Em Pesach Deixa de existir Vejam bem Quando uma pessoa A Torá diz Quando uma pessoa Fez Um pecado Que é considerado Abobinável E ele se cruzou Com o animal Ele teve relacionamento Com o animal Diz a Torá Que se tem testemunhas É passível É passível De pena De morte Não só a pessoa Também o animal O animal Também tem que ser morto Por que? Pergunta Agumara Se a pessoa Pecou com o animal Que animal tem culpa? Responde Agumara Porque cada vez Que este animal Vai estar aqui na rua E vai ver A vaca Passando aqui Vão ver A cabra Passando por aqui Que vão dizer Este é A behemoth Que fulano pecou Este é o animal Que fulano pecou Fazendo um paralelo A mesma coisa A pessoa Que seu comportamento Errado Provocou O Hilula Shem A própria existência Dele Provoca ainda A profanação Do nome da Shem Mesmo que ele fez Teshuvah agora Porque ele já fez O que fez Então por isso Só deixar Desistir Que a capara completa Isso que está escrito Na Agumara Porém Nós temos Duas dicas De Rabbenu Yonah Duas dicas De Rabbenu Yonah Que ele diz Como a pessoa Conserta Este pecado De Hilula Shem E Sem falecer Com Teshuvah Com Kipur E ele consegue Concertar Diz Rabbenu Yonah Duas dicas Para o efeito Primeira Eu vou ler dentro Para vocês Shahr Tshuvah Ele vai fazer de tudo Para que se expanda O estudo da Torah E o cumprimento dela E vai ir contra Aqueles que estão Contra a Torah Então neste momento Ele está Santificando O nome de Hashem Em vida E esta santificação Propagando Propagando O nome de Hashem Ensina as pessoas A fazer Tshuvah Ensina as pessoas A irem no caminho Correto Influencia Os outros Apoia A Torah Quando neste momento Ele está fazendo Um Kidush Hashem Então faz o contrapeso Contra este Hilo de Hashem E ele atinge A capara completa Mesmo em vida Primeira dica Da Rabbenu Yonah Diz Rabbenu Yonah Ainda Tem uma segunda dica Se a pessoa vai dedicar Para estudar a Torah E se esforçar No estudo da Torah Não só estudar a Torah Não só ouvir Um vídeo Um Shur de Torah No vídeo Que também é muito bom Mas se não vai se esforçar Na Torah Vai tentar Pôr sua cabeça No estudo da Torah A Torah Notenet Haim A Torah É injeção de vida A pessoa que Através do comportamento Dele Se desligou da vida Profanou o nome de Hashem A pessoa tem que receber Agora abundância de vida Como recebe Abundância de vida Torah Esta é a segunda dica Que dá Rabbenu Yonah Duas dicas Para Isso é uma dica Importantíssima Para a pessoa Muitas vezes Nós Nós Sem querer Sem querer A gente provoca Provoca As vezes É um comportamento Os grandes Eles sempre Tinha um livro A gente tem um livro Abreto Na sua frente E uma vez Perguntaram Mas Rebe O senhor O senhor Sabe todo De cor E sabe Para que tem um livro Na frente Diz Imagina alguém Que não me conhece E passa E me vê Sentado Perdendo Do meu tempo O meu tempo O que vai achar É Hilula Shem Então Hilula Shem Depende do nível Da pessoa E depende Como os outros Te olham Muitas vezes As outras pessoas As outras pessoas Te olham Diferente Você não se acha Que você é um grande Tzadik Mas as pessoas Até acham Que você é O Rabino Da família Você é O Babasali Você é O Ben Ischai Assim as pessoas Te acham Então você tem Que comportar A um nível Porque senão É Hilula Shem Por isso que os grandes Jamin choravam com isso Tinha muito medo De a feita Hilula Shem Então Tem vários níveis De Hilula Shem Então Contra todos esses níveis Nós temos que nos esforçar Nessas duas dicas Ensinar Torá para os outros Com isso A gente aumenta E propaga O A santificação Do nome de Hashem Ensinar A os outros A cumprir Torá e Mitzvot Influenciar Nos outros Que voltem A um caminho certo Isto faz com que As pessoas Façam Tchubá E isso Que santifica O nome de Hashem E um contrapeso Contrabalanço Contra aquele Hilula Shem Que você provocou Então Aproveitar o dia E por que Kipur Porque justamente Você está entrando Em um micro Que é um micro Que é água A gente está acolhendo Você está limpando Você Por um lado E quando vai comer Não é essa A preocupação De Kipur Claro Se o sujeito É um cara sadio Está sentindo Um pouco de fome Mas ele está Sentindo agora A alegria Perto O sentimento De estar próximo A Hashem O fato De não Consumir comida Faz com que O iudí Neste dia Seja mais elevado Porque está Menos ligado Com coisas terrestres Então ele está Mais espiritual Somos como Malachim E isso ajuda Ao perdão O segredo Do Kipur É saber aproveitá-lo A pessoa Não deve Deixar passar Esse dia E esperar Só Que Bata A hora Para poder comer Não é esse O sentido do Kipur O sentido do Kipur É a pessoa Atingir o perdão Como atingir o perdão Conforme a gente falou Quatro níveis de Kapará Saber para onde Estamos indo Saber para Quer dizer Saber que A gente tem esse mérito Saber De que perder Disculpas E naqueles pecados Que são mais graves Como nós falamos Na reza Aljet 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 Tem uns pecados Que tem punição Como Karet Como Mitad Bedim Que são mais graves A pessoa tem que tentar E saber Que assim como O Jilula Shem Também tem a Kapará Com Gidusha Shem Também os Isurim Também Já falamos sobre isso Outras vezes Tem que ser Puedem ser trocados Quando a pessoa Se esforça Soa Para uma mitzvah Ele vai construir Açúcar E ele vai Estar um sol Embaixo do sol Embaixo da chuva Estar soando Estar se atrapalhando Estar se esforçando Levantando Trazendo Isso é Isurim Isurim Para uma mitzvah Vem Em contrapartida De Isurim Ou a pessoa Está super cansado Mas hoje Ele não estudou Nada de Torá Então ele senta E abre um livro Antes de dormir E fica meia hora Concentrado no livro Ele está lutando Com seus olhos E se esforça Isso é Isurim Que limpa Nos outros Isurim Está na sua mão Que nós consigamos Atingir E sentir a felicidade Que o dia de Kipur Provoca A felicidade E a seriedade As duas coisas Sempre nós Trabalhamos Com sentimentos Paradoxais Assim que funciona A Torá Toda a Torá É assim Toda a Torá É assim São sentimentos Que parecem Que se contraísem Mas o ser humano Trabalha assim E assim A Xem fez dele E nós podemos Atingir esse perdão Que a Xem Consigamos o perdão E que sejamos Carimbados Lechaim Tobim O Shalom Para nós Toda a comunidade Todo o ame Israel Amém Amém